Eu só quero estar sentado numa merda nova E às vezes sem saber eu estou ao pé da polva Sou eu e uma ou duas queridas Tu pensas que são tuas queridas Mas nem eu tenho tantas queridas Eu devia ter duas vidas Eu só quero estar montado numa merda nova E às vezes sem saber eu estou ao pé da polva Boa gente está na nossa Até tu pôs o pé na posse Nunca tive fé na troça Foi graças a alguns cambos que eu tirei os pés da fossa Sem opções mas com um grande feeling Fazer grana no drug dealing